O Instituto Dragão do Mar, a Bienal do Livro é apresentada pelo Ministério da Cidadania e conta com os patrocínios do Bradesco, Gagesse, Grendene e Cegais. E com os apoios de Fé Comércio, Sebrae, Unifor, TV Ceará, Sistema Verdes Mares, Grupo O Povo, Café Santa Clara, RPS Eventos, Câmara Cearense do Livro, Cinde Livro Ceará, Câmara Brasileira do Livro, Unilab, Associação Brasileira de Difusão do Livro, Associação Nacional de Livrarias, Prefeitura de Fortaleza e das Secretarias de Educação, Turismo, Cidades e Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará. É com prazer que recebemos hoje aqui Francisco de Assis Silvino da Silva para lançar o seu livro A Cor das Palavras. Francisco Silvino é natural de Fortaleza, Ceará, mora há 30 anos no Crato, casado com Maria Augusta, fisioterapeuta e pai de Pablo, cineasta, Luísa, musicista e Luísa musicista. Professor afetivo do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri, Urca, onde também é aluno do curso de Letras. Filho de uma família musical, desde criança que convive com a arte. Toca gaita, cromática, tendo feito vários shows instrumentais no Cariri e em Fortaleza. Como compositor, já foi premiado em diversos festivais de música no Estado do Ceará. Na literatura, escreve poesias desde a adolescência, tendo sido premiado em alguns concursos literários com poesias e crônicas. Quando residia em Fortaleza, em publicação individual, estreia com o livro de poemas A Cor das Palavras. E com a palavra, Francisco Silvino. Obrigado. Obrigado.